No Tag de volta! Fala, gurizada! Tudo certo com vocês, manos? Ontem teve Grêmio e Misto pela Copinha, né? E o Grêmio, mano, ganhou de 2x0, isso mesmo, gurizada! O Grêmio ganhou de 2x0 do Misto, do Mato Grosso, tá? E tem um jogador, mano, que foi destaque e está sendo destaque, né? Há um bom tempo aí na equipe do Grêmio, aí do sub-20, né? Sub-19. Ele é um jogador que está com 18 anos agora, eu acho, é o Zinho Hoffman. Ele é muito parecido com o Ferreirinha, inclusive, mano. O Zinho Hoffman, ele nasceu em 2013, ele vai fazer 18 anos em maio, é isso, né? Se eu não estou errado, mano. Ele vai fazer 18 agora... Pera aí, deixa eu pegar a calculadora, que a gente não vai sair errado nessa, não. 2x0 e 22 menos 2x0 e 3x0, pum! Ele vai fazer 19 anos, ele tem 18, vai fazer 19 agora. Então, isso, né? Não estou falando besteira, né, gurizada? Me corrija se eu estiver errado. Vai fazer 19 anos agora em maio. É uma jovem promessa do time do Grêmio, Zinho Hoffman. Antes de a gente mostrar, mano, o que ele fez na partida ontem e como é que joga esse jogador, eu quero lembrar vocês que o vídeo está sendo patrocinado pela OneFootball. Isso mesmo, gurizada! OneFootball, o melhor, o melhor... Simplesmente o melhor aplicativo de futebol. Você pode ter tanto no seu Android como no iPhone. E, cara, agora que está pipocando muitas transferências aí, não só no Grêmio, mas no mercado da bola no mundo todo, velho. Vocês podem ver tudo isso no seu aplicativo. Então, cara, baixa aqui, ó. Mano, botou o QR Code aqui na tela, mano? Vocês vão baixar, seja no Android, seja no iPhone. Ou vai lá no link que está na descrição, né, mano? E, cara, vocês já vão poder também baixar o OneFootball. Cara, é super simples, de graça, fácil, fácil. Link na descrição, então. Ou então, opa, aqui pelo QR Code. OneFootball. Beleza? Gurizada, então bora agora ver os lances dele. Zinho Hoffman. Zinho Hoffman. Beleza? Bora assistir os lances da partida de ontem. Solta lá para a meia-direita, ficando agora para o Lucas Caban. Ele levantou na boca do gol! Gol! O gol, o gol, o primeiro gol foi do Cauã Kelvin, tá, gurizada? Cauã Kelvin. Gol! Gol do Grêmio! Água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura! Lucas Caban, ele bate pela meia-direita. Levanta na boca do gol. E aí... Cauã Kelvin. Esse aí é outro. Fiquem de olhos... Fiquem de olhos abertos para ver esse jogador. Cauã Kelvin. Também é um ótimo jogador. Centravante, hein? Centravantaço. Centravantaço. Cauã Kelvin. E esse é o centro-travante. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o outro. Vamos ver o outro gol. Olha isso. Esse é o Zinho. Golaço, mano. Golaço, cara! Zinho Rothman. Zinho Rothman. Simplesmente, cara. Esse aí é um jogador que tem as características do Ferreirinha. Gol! Gol de Zinho. E chuta bem com a... Mano, ele... Vinho para o Grêmio. Uma informação sobre ele, tá, mano? É um jogador, cara... Que ele chuta muito bem com as duas pernas. Tá? Ele é um jogador que usa muito bem as duas pernas. Podem ver o gol ali novamente. Gente, ele puxa com a perna direita para atirar na marcação e depois mete no fundo do gol com a perna canhota num bico ali, ó. Puxou com a direita e, ó, pum, bateu com a canhota. Mano, o jogador desses o Grêmio precisa. O Grêmio que dê oportunidade para ele. Eu estava achando que ele estava com 17 anos, cara. Ele está com 18, vai fazer 19 agora em maio. Vamos lá, Grêmio. Dê oportunidade para esse garoto. Dê oportunidade para esse garoto. Zinho Rothman. Ouviremos muito o seu nome. Vamos dar uma olhada nos lances? Zinho Rothman. Vamos ouvir muito o nome desse jogador. E olha! Cara, eu não quero ser injusto. Não quero e não serei injusto, tá? Não quero e não serei injusto. Ferreirinha é muito bom, cara. Ferreirinha é muito bom. Não vou ser injusto. Mas, cara... O que eu vou dizer para vocês? O Ferreira tem 24 anos. Zinho Rothman tem 19. Cara, será que não é elas investindo em um jogador como esse? Um Zinho Rothman? Será que não é o momento? O Grêmio vai ter uma reunião agora com o Ferreira. Será que vai dar certo? Zinho Rothman tem tudo para subir. E ser um ótimo jogador. Olha a velocidade dele, cara. Dribla bem e, cara, ele é tipo assim... Para mim, mano, ele parece ser o complemento que o Ferreirinha precisa, tá ligado? Que é o quê? Chutar bem, mano. Tu não vê ele errando chute que nem o Ferreira. Claro que o cara não está jogando um profissional. Mas olha... Mano, olha o chute que esse cara dá, mano. Ele chuta bem, cara. Ele coloca a bola, bota a força. Ele sabe onde vai chutar. É difícil tu ver esse louco aí errando muito chute. Claro, é guri, mano. Olha isso. Gol sem ângulo ali. É um guri. Merece a oportunidade. Merece a oportunidade. Zinho Rothman merece muita oportunidade. Tu acha que ele fez 18 em janeiro? Mano, eu vou confirmar a idade dele, tá, gurizada? Eu vou confirmar a idade do... Do Zinho, mano. Para não sair como errado aqui, tá? Enquanto tá aparecendo... Aqui, ó. Zinho Hoffman Grêmio. Data nascimento. Eu tô achando... Cara, deixa eu confirmar a idade dele. 9 de maio de 2003. Ele fez, então, no ano passado, 18 anos. Ele vai fazer em maio de 2003... 20... 20, não, desculpa. Vai fazer 19. Então, tá certo, né? Não tô errado na matemática aqui, né? 2022 menos 2003, ó. 2022 menos 2003. Ele vai fazer 19 anos esse ano. Já tá mais do que na hora desse guri vir jogar no profissional do Grêmio, cara. Porque só o Grêmio parece que não dá essas oportunidades pra gurizada, velho. Mano, sério. O Ferreirinha, que já processou o Grêmio. O mesmo Ferreirinha, que pede aumento salarial. O mesmo Ferreirinha que erra a goza na cara. Não tô falando que ele é ruim, mano. Ele joga muita... O Ferreira joga muita bola, mano. Mas tem 24 anos, né? O Ferreira. Cara, o Ferreirinha tem 24 anos. Isso. Fez agora, em dezembro, 24 anos. Então, cara... Então, por que não dar oportunidade pra um guri de 19 anos que tem as características do Ferreira? É um jovem promissor. E pode ajudar muito o Grêmio. Então, o Grêmio tem que ter esse conhecimento, cara. O Grêmio tem que ter na sua cabeça que... Mano, já passou da hora... Já passou da hora... Já passou da hora de não dar essas oportunidades pros caras, mano. Já passou da hora. Entendeu? E, cara, eu quero muito comentário de vocês aqui no YouTube, mano. Quero muito a opinião de vocês. O que vocês acham, cara? Zinho Hoffman. Merece oportunidade? Merece ganhar chances? Se Léo Pereira e Guia Zevedo ganharam... Alisson ganhou tantas chances, cara! Olha o Alisson, mano! Vai dizer que o Zinho não joga mais. Tá ligado? Então, são essas coisas, mano, que tem que ser colocado na balança. E o Grêmio tem que mudar pra esse ano de 2022. E em 2022, a gente vai viver uma Série B. O Grêmio tem que arriscar. É o momento, sim, porque a gente sabe que esse jogador merece a oportunidade por ter uma boa qualidade técnica. É um destaque. É um destaque. Ele foi sub-17, sub-19, sub-18, sub-20. Mano, é um jogador espetacular. Grêmio, por favor, mano, coloque esse cara pra jogar no gauchão que seja. Começar em algumas partidas do Brasileirão Série B. Zinho Hoffman. Queremos ver ele. Deixa o like, te inscreve e comenta, mano. Comenta bastante que eu quero saber a opinião de vocês. Beleza? Tamo junto!